A partir de agora, estaremos apresentando o mais novo trabalho, juntamente com o pai Júlio Dogum, juntamente com a família Bambala, juntamente com o pai Anderson Doshogyan, esse que vos fala. E nesse momento, eu estarei aqui homenageando a mãe Valquíria Doshum, do Axel Shumaré, que através dos seus cânticos, que através da sua obra, do seu trabalho, da sua energia, do seu encanto, do seu sorriso, estará aqui, nesse momento, levando a todos vocês como dançar, cantar com o canomblé, como se dedicar ao canomblé. Mãe Valquíria Doshum, que há mais de 50 anos, iniciada há 51 anos, mas há mais de 50 anos, se dedica ao canomblé, se dedica à vida espiritual, através de orientações, através de homenagem, de ilustrações para o povo do canomblé. Mãe Valquíria Doshum, uma senhora de dedicação, de luta, de estar trazendo a todos vocês, esse encanto do samba de roda, dessa coisa boa que é estar na Bahia, dessa coisa boa que é estar juntamente com a família do canomblé. E não só isso, a gente tem uma entrevista muito participativa, que é do meu pai Bambala, muito participativa também, que é da família do Axel Shumaré. Quero, nesse momento, agradecer a Babá PC, agradecer a todos vocês do Axel Shumaré, e a todos vocês da Bahia, porque esse trabalho será realizado a vocês, a vocês do canomblé, e a vocês, povo do santo, simpatizantes, justamente para ilustrar, entender que o canomblé é isso, é tradição, é alegria, é saber e também ter dedicação. E não só isso, Mãe Valquíria Doshum tem essa propriedade. Eu quero que vocês confirem, confirem justamente nessa ilustração que a gente vai demonstrar agora, nesse exato momento, juntamente com ele. Olha, com ele aí, vamos lá. Na pauta de hoje, a gente está aqui com ele, com o Agam Bambala, o grande baluarte do culto de matriz africana. E a gente está falando um pouquinho da história, né, dos cânticos de Mãe Valquíria Doshum, de Mãe Valquíria Doshum, do Axel Shumaré, que tanto assim Bambala conheceu e conhece, que é Mãe Valquíria, né, pai Bambala? Com certeza. E a Valquíria faz parte da minha vida, porque, por sinal, se não existisse Oxum, o santo de Valquíria, porque eu sou Ogando Oxum, e, por sinal, eu perdi agora a mãe de santo, que é a falecida Lili Doshum, a Lafunker. E não tem coisa melhor que exista uma Valquíria que é para substituir a que se foi de... Eu quero quando Oxum estiver comendo, eu quero estar presente para cantar. Oxi-xê-a-si-loutu Mô-yo-bi-ere-mã Mô-yo-bi-oye Mô-yo-ding-gui-mô-yo-mole-já Mô-yo-bi-oye Oxi-xê-a-si-loutu Mô-yo-bi-ere-mã Mô-yo-bi-oye Mô-yo-ding-gui-mô-yo-mole-já Mô-yo-bi-oye Mô-yo-di-gui-mô-bi-or-d ajile-mô-bi-go-ino Mô-bi-e-mã Mô-bi-xê-loutu 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 Mô-bi-o-do Mô-bi-e-mã Mô-bi-xê-loutu Amém. 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 E aí? Gostaram? Agora a gente vai falar um pouquinho do pano da costa. Agora a gente vai falar um pouquinho dessas coisas que as baianas tem, né? Que usam. Então vamos falar um pouquinho dessa tradição que é o pano. O pano. O pano da costa. Quem? Qual é a baiana? Qual é a Iá? Qual é a mãe? Qual é a Iqued que não tem o seu pano da costa. Não é isso? E mãe. Valquira. Nosso senhor vai dar um pouquinho desses ensinamentos. Como trabalhar um bom pano. Como usar um bom pano, né? Então tem toda uma história. Aliás, o pano da costa ele tem uma tradição através dos seus desenhos, não é? Ele tem uma tradição através do bordado, do fio. Tudo isso requer uma tradição muito oral e também visual. Então o camomblé, ele é um grande campo de sinalizações. E a gente aprendeu isso tudo hoje aqui com a mãe Valquira e vamos aprender mais um pouquinho ainda. Então se dedique e fique ligado porque a gente vai voltar daqui a pouquinho com bastante coisas. Mas, olha, tá daqui, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau. 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 Tchau.